Oi gente, tudo bem? Eu sou a Reandrade e neste vídeo vou mostrar pra vocês a minha casa aqui no Brasil. Se este é o primeiro vídeo que você assiste meu aqui no canal, eu vou deixar o link aqui pra você se inscrever e não perder a atualização dos próximos vídeos, tá bom? Bom, vocês devem estar perguntando como assim um tour pela casa no Brasil? É porque eu estou de mudança pra um outro país, 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 para um outro país e eu estava devendo esse vídeo pra vocês já, ó, há muito tempo. Todos os meus móveis eletrônicos, eletrodomésticos, tudo que está aqui dentro dessa casa, menos o quarto da Lara, está à venda. Então, se você estiver vendo esse vídeo logo que eu postei, se interessar por alguma coisa, pode deixar o recadinho aqui, ó, que eu vejo se eu consigo vender pra você. Se você já curtiu o vídeo, só de ler o título, eu vou pedir pra você clicar em like pra me ajudar a divulgar, tá bom? Esta é a visão que nós temos quando a gente entra na casa. Então, aqui à direita tem a sala de TV, lá na frente sala de jantar, depois daquela parede vermelha, a cozinha, e aqui é o ambiente pra descansar. Aqui no cantinho é um ar-condicionado. E essa estante, ela é fixada na parede. A TV já vendeu, tá, gente? A gente colocou a decoração mais clara porque a madeira é escura, então acho que ficou bem bacana. Aqui é um porta-retrato digital. Olha, é meu sogro e minha sogra. E eu amo essa tartaruguinha. Olha que linda. Aqui embaixo são alguns álbuns de fotografia. Então, tem da Newborn e da Lara, de gestante, e esse daqui é de Cancun. E esta é a visão que eu tenho sentada aqui do sofá. Aqui no cantinho a gente tem esse vaso. E essa planta, ela é própria pra ficar dentro de casa mesmo. Ali é meu computador, que eu sempre deixo ele naquele cantinho. E ali embaixo da escada era pra ser um jardim de inverno, só que a gente não plantou nada, só tem as pedrinhas. Bom, este é o sofá. Ele é bem grande, mas bem grande mesmo. E essas partes, essas duas partes aqui, elas também abrem como essa. Só que essa é fixa, aberta. E essa almofada, esse conjunto de almofadas também é bem antigo, mas eu gosto demais dele. E eu acho que super combina com a casa, que ficou com uma decoração num tom de vermelho, vinho. E é isso. Esta é a sala de TV. Então, aqui tem essas duas poltronas. E logo aqui na frente, tem o meu piano. Na verdade, é do meu marido, mas eu tomei conta. E esse vaso aqui. Com essas flores amarelinhas e esses galhos brancos, que eu também gosto muito. Bom, aqui é a divisão da sala de TV, com a sala de jantar e a cozinha. E lá em cima estão os quartos. E o meu closet também, que já tem vídeo aqui no canal dele. Vamos lá nessa parede aqui da sala de jantar. E essa daqui é a nossa mesa de jantar. Eu gosto muito dessas cadeiras. Além de ser super confortável, elas são muito bonitas, não são? Nesta porta aqui, do lado da sala de jantar, é um lavabo. Bom, a sala de jantar e a cozinha é dividida por esse balcão. Eu adoro essas cozinhas estilo americano, assim, com o balcãozinho, dividindo, né? E eu gosto desse ambiente aberto, porque quando a gente tem visita em casa, eu posso ficar na cozinha fazendo as coisas, né? Preparando as comidinhas e as visitas, elas ficam perto de mim, né? Elas participam. A gente não tem aquela coisa de querer preparar tudo antes das visitas chegarem, porque depois a gente tem que dar atenção. Então, eu acho bem bacana o ambiente assim. Essa geladeira é bem novinha, mas já tá vendida também, tá? O fogão é embutido. E eu não vou abrir armário, gente, porque armário é igual de qualquer casa, né? Tem comida. Aqui o filtro e o forninho. Esse aqui não pode faltar na minha casa, que é o óleo de coco e o mel, que é pra usar pras hidratações que eu faço. Então, tá cheio de vídeo de hidratação aí no canal. Micro-ondas. Esse daqui foi o enfeite do nosso bolo de casamento. Eu guardo até hoje. A mesma parede lá do outro lado. Relógio. E esses lustres aqui, que eu gosto bastante também. Interfone, porque eu moro numa vila. Aqui embaixo da pia tem mais armário. Do lado aqui do balcão também. E aqui ficam os nossos vinhos e outras bebidas. E um chocolate escondido ali, ó. Bom, integrado aqui com a cozinha, como vocês podem ver, já fica a churrasqueira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse corredor aqui, lá na frente, é a garagem. E esses dois cômodos aqui de baixo, um é um quartinho, que é o quarto de bagunça, e é onde a Melzinha dorme também, a cachorra. E aqui é a minha lavanderia. Eu não vou mostrar, porque tá muita bagunça, gente. E vamos para a parte superior agora. Bom, esse aqui é o meu quarto. E aqui eu não tenho muita coisa, porque a minha cama, ela é gigante. Ela é king, extra king. E aí eu não coube muita coisa aqui dentro do quarto. Então, eu tenho esses quadros aqui. Ali no cantinho é um abajur. E aqui eu tenho esse espelho, que é um espelho sanfonado. São três partes. E ali no cantinho, um criado mudo. Aqui é o meu banheiro. É um outro cômodo que vocês queriam muito conhecer. Então, tá aí, gente, no banheiro. Bom, saindo aqui do meu quarto, do lado direito, tem esse corredor com esse quadro, que foi pintado especialmente para mim. Então, a pintora olhou para mim e colocou no quadro tudo que ela achava que era muito parecido comigo. Então, eu sou uma palhacinha. Aqui tem uma foto do meu marido com o filho dele. Algumas velas. Mais foto dele com o filho. Um vasinho. Mandala. Aqui, gente, o pão tem que ficar sujo. Então, eu já bebi, ó. Aqui é um banheiro. E eu deixo aqui todas as coisas dos meus vídeos também. Muito shampoo, creme de hidratação. Minha balança. Bom, aqui na parede do lado do banheiro tem esse quadro. Onde a gente tem fotos que marcaram bastante nossa vida. Esse aqui é um escritório, quarto. Agora, é mais escritório do que quarto, porque a gente já vendeu a cama que estava aqui. Então, tem essa estante aqui. Ali é uma impressora. Com esse porquinho amarelo que eu acho lindo de morrer. Essa cadeira aqui é super top. Mas já está vendida também. E aí, aqui, tem um quadro de Nova York. E aqui, um porta-retrato com o bebê do meu marido. Ali no cantinho, onde ficava a cama, só estão as malas. A gente já deixa aqui fora, porque a gente está viajando muito nos últimos dias para resolver todas as coisas da mudança. E esse é um quadro que foi pintado também para o meu marido. Aquela mesma mulher. Então, ela viu que o meu marido é um ar. Esse daqui é o quartinho da Lara. E eu já tenho um tour aqui pelo quarto da Lara. Vou deixar o link aqui para quem ainda não viu, tá bom? Aqui é o quarto da Lara. A gente tem essa parte que dá lá no quintal. E aqui é o meu closet. Bom, gente, é isso. Deixem nos comentários abaixo. Se vocês tiverem alguma pergunta para mim também. Não esqueçam de deixar. E não esqueçam de se inscrever no canal para receber as atualizações. E conhecer também minha casa lá em Paris, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.